Dinner for two For Isoladamente nós pronunciamos for For Numa frase ele fica fraco, ele fica for For Dinner for two For Dinner for two D Ur Dinner For two Vejam a fricção no T Além de você soltar bastante ar pela boca, ele explode Nunca chiado Como em chair Não é como em chair É como em time To Time Max Roberts is a bachelor Max é solteiro É um substantivo Um homem solteiro Max Roberts is a bachelor Um homem solteiro He lives in a small flat In London Ele mora em um pequeno apartamento Em Londres Flat É uma palavra em inglesa O americano diria Apartment É lembrando esse S Ele aparece na terceira pessoa Frase afirmativa No presente He She She It Lives Max not only enjoys eating food He enjoys preparing it as well Max não apenas not only enjoys Não apenas aprecia comer comida Ele aprecia prepará-la também Vejam Max enjoys eating Por que o ing? Por causa do padrão do verbo enjoy Depois de enjoy você sempre vai usar ing Em português ele aprecia comer Na verdade ing é o ato de comer É o comer Vejam Ele aprecia Ele curte prepará-la também Curte preparar Ing por causa de enjoy Sempre Nunca enjoy Mas aqui na frente um infinitivo To prepare Não dá Por causa do padrão de enjoy Estude isso em padrões de verbos Na minha página Também As well Também Também Seu hobby favorito His Favorite Hobby Is Cooking O americano não usa aqui o U Duas sílabas Favorite Favorite Você não fala O U Vá direto do V para o R Favorite It Favorite Cook Vejam aqui eu tenho food Food E aqui U Cook Sons diferentes Para a mesma grafia aqui Aqui é longo Food Aqui é curto Cook Não há regra para isso Quando você vê uma palavra com dois O's Não sabe se o som é longo ou curto Vá ao dicionário Look it up Consulte He has had so much practice Aqui nós temos ele tem tido Mas na verdade é ele teve o present perfect Ele teve, ele adquiriu tanta prática Que ele tornou-se He has become an expert cook Ele tem tido, ele teve tanta prática que ele tornou-se Porque o present perfect aqui de novo Porque ele tornou-se e agora ele é, ele continua sendo He has become Quando não é importante Quando ele se tornou Se fosse eu usaria a segunda coluna ou o passado simples Last year he became Ok? Alguma coisa Então pense assim Sempre que você for falar no passado Pergunte-se se o tempo é importante Se o tempo quando a ação ocorreu for importante Use o simple past Se o tempo não for importante Mas a ação sim Use o present perfect E também Se o que aconteceu tem uma influência no agora Um resultado agora Uma consequência Também é o present perfect E se a ação começou e continua Também é o present perfect Existem quatro usos básicos do present perfect Vejam na minha página His sister Anne Called on him last Sunday evening Call on visitar É um phrasal verb Visitou-o No último domingo à noite Era quase Nearly Dinner time Era quase hora do jantar E Max Estava na cozinha In the kitchen Ele estava usando um avental He was wearing an apron And preparing a meal Estava usando Was wearing É o passado contínuo Past Continuous You will stay to dinner Of course Max said Você ficará Para o jantar Stay to dinner Of course Estou Starving Morrendo de fome I'm starving I'm starving And said Há Existe Is there enough food for both of us? Há Comida suficiente para nós dois? Both Ambos Ambos de nós Both 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 of us Food Há Há Enough G-H F Enough Se fosse plural Are there Ok? O passado no singular Was There O passado no plural Were There Cuidado Em inglês Ter não é haver Espero que sim I hope so Max answered And lifted the lid Of the saucepan Ana levantou A tampa Da D mais A Da Da panela Sauce É molho Pan Panela Uma cassarola Saucepan Mmm She said It smells Delicious Cheira Delicioso Com o verbo Cheirar Eu uso um adjetivo Em português Eu digo Cheira Bem Eu uso um adverbio Em inglês Cheira Bom Adjetivo It smells Delicious What is it? O que é? It's a Mexican dish É um prato mexicano Mexican Max said Very special Você será You'll be You'll Você fala You Seguido de um L You'll 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 be Você será Um bom marido A good husband Para alguma mulher De sorte La que Surtudo Porque ela usa o will Porque ela está fazendo Uma previsão Ela está prevendo Você não faz planos Com o will Com planos Você usa going to Will Previsões And observou Remarked Não sei nada disso I don't know about that Max answered But this dish Este prato Ought to be good Ought É um sinônimo de should Deveria Ele quis dizer Este prato Tem que ficar bom Ought to be good I've been preparing it For five hours Vejam aqui O present perfect Have Mais a terceira coluna Continuous Continuo Eu tenho estado preparando Eu venho preparando I've been preparing it For five hours Então para você dizer Eu estou preparando Há cinco horas Você não pode dizer I am Porque am É uma forma simples Do verbo Am Não traz a ação Lá de trás Eu estou preparando Há cinco horas Tirem am Esta forma simples No presente Do verbo To be E Troquem Por uma forma do present perfect I have been Eu estou Comecei lá atrás E continuo Aqui não poderia ser Nós não temos a opção De usar I am I am preparing For Por que não? Por causa de for Se você disser Eu estou preparando isto Você diz I am preparing this Mas se você for dizer Há quanto tempo For Você tem que usar Present perfect Só o present perfect Traz a ação do passado Até o presente I am Não Por exemplo Eu moro em Curitiba Há dez anos I have lived In Curitiba For ten years Eu estou morando Em Curitiba Há dez anos I have been Living In Curitiba For ten years Ok Há comida suficiente Aqui Para dez pessoas There's enough Food here For ten people And said Vejam People Termina com L People And disse Enquanto Ela olhava Dentro da panela And said As she looked Into The sauce pan Você está esperando Companhia Are you expecting Company Aqui é um som de Oh Como em Mother Mother Company Company No Max Reply Eu ia Comer Tudo sozinho I was going To eat It all Myself Este pronome Aqui é bem específico Para dizer Essa frase Comer sozinho Ok Eu digo específico Porque quando eu digo Eu moro sozinho Você fala I live By Myself Ok Então especificamente Eu ia comer sozinho Eu ia comer tudo sozinho Use I was going to eat It all Eat it all Myself Eu vou I am going Eu ia I was Going As Você usa para dizer Que está fazendo Uma coisa Enquanto Faz outra Ao mesmo tempo Concomitantemente Is Max Married Married He is He is a bachelor Isn't he Ele é Um homem solteiro Não é Aqui chamamos de Question tag Você afirma aqui E nega aqui Nega no começo Afirma no final Você pode fazer isso Com os 15 verbos auxiliares Foi ou não foi É ou não é Tem ou não tem Vai ou não vai Deve ou não deve Deveria ou não deveria Ok Vejam Se aqui você afirma No presente Max lives Então você nega Aqui No presente Afirma no presente Nega no presente Ok Se aqui fosse Max doesn't live Você diria Does he Mora Ok Isn't Max A good cook Max não é Um bom cozinheiro Good cook Will Max's sister Stay to dinner Aqui você fala Max Depois o S Max's 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 Ficar para Stay to Stay to dinner É como convidar Convidar para Invite Somebody to Stay to Vai pegando a preposição Junto com o verbo Não é For To Não é Stay for dinner Stay to dinner Não é convidar For Invite for Invite To Grave junto Ok Há comida suficiente Is there enough food For both of them Para os dois Both Ambos Ambos Deles Os dois Assim que você fala Os dois Both of them Se fosse nós dois Both of Us Max preparou Max has prepared Não preparou Hasn't he Eu usei aqui o present perfect Porque a ação apenas é importante para mim O tempo não Se eu quisesse dizer que ontem ele preparou Eu tiraria o has Yesterday Max prepared A Max condition Didn't he Max está preparando a refeição há várias horas Ele está Como eu tenho aqui o há várias horas For several hours Eu não posso usar is Is Max preparing Eu tiro is e coloco has been Para trazer a ação lá de trás É o present perfect Continuous Eu posso dizer assim Max is preparing the meal Paro aí Se eu quiser dizer há quanto tempo Eu uso o present perfect Max has been preparing the meal For several hours He isn't expecting company Is he? Ele não está esperando companhia Está He didn't intend to eat all that food himself Did he? Ele não pretendia Cuidado com pretend Pretend é fingir E aqui não é i É i Intend Intend E não intend Ele não pretendia comer toda aquela comida All that food Sozinho Himself Did he? Não se esqueça que para dizer Eu moro sozinho Você diz I live by myself Este pronome aqui Reflexivo É usado exclusivamente para dizer Eu comi tudo sozinho Quem é um cozinheiro expert? Quem visitou Who called on Max last Sunday evening? Call on Visitar Eu fiz uma pergunta no passado Sem did Porque did Só aparece antes desse sujeito E aqui eu quero o sujeito Quem estava preparando Who was preparing food At the time Naquela hora No momento Que ele recebeu a visita Quem vai ficar Para O jantar Who is going to stay To dinner Nós falamos ficar Para O jantar Vejam que não temos o THI aqui Stay to dinner Ficar para o jantar Is Max Roberts A bachelor Or is he married? Does he live In a small flat Or in a large house? Was Max In the kitchen Or in the dining room When his sister called Last Sunday? Was Max cooking Or was he washing dishes? Was Max preparing A Spanish dish Or a Mexican dish? Atenção aqui então Para os sons do E Is Is Live In 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 Que In His Sis D Dish Nish Span Nish Dish 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 Aqui pode ser E ou Mexi Mexi Ou Mexa Mexican Where does Max live? Does colocando live no presente Não existem perguntas sem um auxiliar Quando você pensa em fazer uma pergunta Você vai buscar um dos quinze auxiliares Não existem negativas sem um auxiliar Quando você quer fazer uma negativa Você busca um dos quinze auxiliares Aqui Das No presente What is Max's favorite hobby? When did his sister call on him? Quando sua irmã o visitou Onde estava Max naquela hora? Where was Max at the time? What was Max doing when his sister called? Vejam que eu não preciso a preposição on Porque não tem um complemento aqui, né? When did his sister call on him? What was Max doing when his sister called? Eu entendo On him Que tipo? What sort of dish? What sort of dish? What sort of dish was Max preparing? What sort of dish was Max preparing? Prepa Preparing How long has he been preparing his dinner? Então, se eu quiser perguntar Max está preparando o seu jantar? Is Max preparing his dinner? Se eu quiser dizer há quanto tempo? Opa! Tiro is Coloco Has been How long has he been? Por quê? Porque eu preciso do present perfect Have Mais a terceira coluna Quando eu quero medir o tempo Contar o tempo Dizer há quanto tempo eu venho fazendo algo Pergunte-me Então, aqui você tem frases afirmativas Pergunte-me se Pergunte-me onde Vamos fazer perguntas Does Max live? Where does Max live? Is cooking his favorite hobby? What is his favorite hobby? Was Max wearing an apron? What was Max wearing? Has he been working in the kitchen for five hours? How long has he been working in the kitchen?